Fala galera e bem-vindos ao Instituto Gamers, eu sou o Oro e estamos aqui com o Mighty No. 9. O que dizer desse jogo? Acho que desapontante. Não sei nem se essa palavra existe no português. Disappointing. Very, very disappointing. O que que acontece? É um jogo que tem várias influências de Mega Man e outros jogos famosos de plataforma, é do mesmo criador inclusive. E demorou tanto pra sair, eu inclusive fundei, ajudei a fundar o Kickstarter desse jogo, mas na hora que saiu o demo eu já não tava mais querendo jogar o jogo de tão... Parecia assim, o jogo parecia inacabado né, o demo não mostrava aquela sensação de que o jogo ia ser legal. E realmente depois que saiu eu vi alguns gameplays e a galera também não gostou. Então eu vou jogar aqui só um pouco do jogo pra vocês conhecerem e porque eu tô com vontade de matar a saudade desse tipo de jogo. Como eu não tenho outros jogos, tipo Mega Man e tal, ou ainda não vi na Playstation Store se tem pra comprar, é... eu vou fazer um gameplay aqui e a gente vai ver o que que vai acontecer. Qualquer coisa talvez eu faça até uma live desse jogo aqui porque ele não é tão... ele não é tão longo. Mas é... se segura aí porque eu sou ruim pra cacete nesse tipo de jogo, mas vamos começar aqui. Ok. É normal né, porque eu sou ruim pra caramba, eu não vou jogar no nível extremo. Não vale nem a pena. Vamos ver o que que tá acontecendo. Vamos ver o que que tá acontecendo. É o ano presente. Breakthroughs e tecnologia robótica têm usher em uma nova era de paz e prosperidade. Violence is confined to the battle colosseum, where robot combatants face off in spectacular duels. Today, the Colosseum walls once again echo with the shouts and cheers of excited fans. O que acontece quando, de repente... O que acontece quando, de repente... Hmm... Uh... Uh... Bem, bem, nós não conseguiremos isso aqui, devemos fazer para o laboratório, e rapidamente! Bec, você forja sua cabeça e clareira um caminho seguro, eu vou seguir e monitorar seu progresso. Sim, senhor! Pelo menos as opções desse jogo, eu consigo mapear os controles, menos mal, né? Ok. A trilha só não era maneirinha, cara. Mais uma vez? Ah, então isso acontece nos Estados Unidos, né? Ah, então isso acontece nos Estados Unidos. Atenção! Atenção! É isso que está na... Ahem! Minus américos, neste momento de crise, nós no Cherry Dine só gostaríamos de expressar... ...que isso não é nossa culpa, é o Dr. Blackwell, ele é o que está atrás disso, afastá-lo! Ahem! Nós, no Cherry Dine, estamos fazendo o que podemos fazer para ajudar a fixar a situação. É o Blackwell! Olá! É isso que está acontecendo? Avi? E agora, vamos lá para o nosso眼 no céu, Avi, para hoje's Avi News Trafic Report. Obrigado, Avi! Como você pode ver, nós temos alguns acionamentos que estão em, bem, todos os lugares! Mighty No. 6! O que, o que, o que ele acha que está fazendo? Aless, ele poderia ser mal funcionando também? Uh oh! Bot de segurança! E ele está fora de controle, como todos os outros! Beck, não há outro caminho. Você vai precisar lutar o seu caminho. Ok! Você pode lidar com isso? Eu sei que você pode. Professor, eu... Eu vou fazer isso! Ah, tá! Eu preciso de... usar o Dash! Você só absorveu as células de um robótico ruim e... Meu Deus! Assimila-os? Claro! Eu o designi com essa capacidade. Mas eu ainda não pensava que fosse funcional ainda. Por que agora? Interessante. Eu não tenho um robô também. Ah, é um robô também pra matei. Cacilda! Sai de perto! Sai de perto! Hahahah! Eeeeee... caramba! Meu fone está caindo. Que travada é essa cara? Por que diabos esse jogo está travando? Por que o jogo está tão ruim que está travando? Porque o processador e a placa de vídeo não estão sob nenhum estresse quase. Destrua todos os inimigos. Olha lá, está travando. Traga isso. Traga isso. Traga isso. Isso é mais do que eu gosto. Eu não entendi para que serve esse negócio não. Saquei. Eu acho que eu saquei. Selec... Selec... Ah. Bec, não temos tempo para gastar. Calcula o caminho mais rápido possível para o labo. Isso é mais doido. Isso é mais doido. Isso é mais doido. Aqui vamos... Aqui vamos... Aqui vamos... Aqui vamos... Eu não entendi essa parada. Ah, é igual o Mega Man, ele tem uma recuperação de Axel. Deixa eu ver os controles aqui dessa parada. Comandos. Ok. Usar a recuperação de Axel é back. Mudança direta de forma 1, 2 e 3. Hum. Aqui vamos. Aqui vamos. Ok, o Labo está apenas atrás. Zonda, Zonda, você ainda está lá? O que foi isso? Não. Um grupo de demônio. Um grupo de demônio. Como na Terra conseguiu chegar lá? Back, rapidamente. Você tem que parar antes de destruir o todo o laboratório. Ok, um mestre. Zell, 90 milhões. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual a mecânica aqui? Tem alguma coisa que eu tô... Sonho de jogo, comandos. Mudança de forma direta B, LS, RS. A não ser que eu tenha esquecido de mapear alguma coisa... No gamepad. É porque... Tem um monte de funções aqui que não tão... Ah, saquei. Morri. Saquei como é que funciona. Aquela função de assimilado... Não dá pra... O que foi isso? Talvez eu não tenha as outras funções destravadas. Ok, ok. Agora que eu já entendi a função de assimilar... Não dá pra... Ok... Ah, cacete. De algum jeito eu consegui. Ok. Eu tenho que esperar ele dar o dash pra eu poder... Eu acho que é quando aquela... Aquela parada roxa fica... Em volta dele ali que eu consigo... Assimilar, né? Não dá pra não esperar, né? Ah, ele vai fazer outra vez. Ei, cacete. E... Morreu. Eu vou ter que. Eu vou ter que. Sanda, você está tudo bem? Sanda, você está tudo bem? Bec! Obrigado. Mas... Onde são os outros números poderosos? Basado empericales... Eu acredito que eles estão sofrendo de... Essa... Aflição robótica que está acontecendo. Crique! É tipo que todos os botes na América... Ficou completamente louco de uma vez. Deixa eu contactar meu irmão... No trabalho em Tokio. Talvez ele possa enviar ajuda. Eu me desculpe, Soichiro. Por favor, compreende. O governo japonês não vai nos interviver... Até que nós conhecemos a causa das malfunções. Hmm... Eu estava medo disso. Mas isso faz sentido. Depois disso, qualquer robótica que você enviar para ajudar... Poder ser afetado também. Fazer coisas ainda pior. Só para confirmar, Sr. Sanda... Se nós pudermos isolar a causa da rampagem do robótico... Você enviar ajuda? Absolutamente, Professor White. Qualquer coisa que nós podemos fazer. Você tem um plano em mente? Sim. Nós enviarmos a Beck... Para analisar todos os seus próprios números poderosos. Great ideia! Espera... O que? Sua habilidade assimilatória deveria filtrar qualquer irregularidade... De sua programação de irmãs. Se pudermos ensinar e estudar múltiplos samples... Talvez possamos isolar a causa do problema. É um longo prazo, mas é a nossa única esperança. O fato do todo o país está no balance. Eu vou acabar reativando calles, para que ela possa oferecer apoio. Vamos lá! Professor... Eu, ah... Não me preocupe, Beck. Este é bem dentro de suas capacidades. Ah meu Deus do céu. Ah, um novo modo de treinamento está pronto. O que devemos lidar com o próximo? O criador quis fazer um jogo no mesmo estilo, só que parece que não a história, mas a jogabilidade tem alguns pontos diferentes, mas assim, lembra muito Mega Man e a gente vai ver quais são os pontos negativos e os pontos positivos se eu continuar jogando esse jogo. Caso eu não faça um playthrough desse jogo no canal, eu devo fazer pelo menos uma transmissão ao vivo. Então se inscreve aí para ficar atento, que provavelmente vai acontecer nas próximas semanas, já que eu estou para trocar de internet, ou nesse mês ou mês que vem. Então é isso aí, fica atento aí, a live vai acontecer simultaneamente no YouTube, no Facebook e talvez no Twitch também, então você pode se inscrever no canal, curtir a página lá do Facebook e também já ir para a minha página do Twitch e me seguir lá. e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários aí abaixo e até a próxima, eu sou Auron e Vazei. E aí 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 Tchau, tchau.